Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vou trazer aqui moda, boutique, minha gente, peças elegantes, né? Peças exclusivas, diretamente aqui da fonte em Santa Cruz do Capibaribe. Eles são fornecedor e envia pra todo o Brasil, nas excursões de correio e também transportadora a partir de apenas 10 peças aí no atacado. Gente, toda semana chega novidade, eu tô aqui na Fashion Modal Store, vou mostrar o cartãozinho pra vocês, tá? E o número é pra vocês solicitar o catálogo e já fazer o pedido com eles. Eles ficam aqui no setor vermelho, bloco 5, loja 2,15 e também tem lá no setor azul, UAF, loja 4, bloco central. Bora lá, gente! Tem também o Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês aproveitarem e seguirem eles também, tá? Pessoal, lindas blusas aqui por apenas R$45,00 no atacado, no tricômodal, viu? Olha só como tá linda essa vitrine aqui da Fashion Modal Store. Sucesso de vendas, tamanhos PMG, dependendo de alguns modelos aí, talvez tenha alguns com GG também. Mas normalmente são PMG, algumas tem GG também, tá? Então olha que linda, gente, R$45,00. Olha só os detalhes dessas blusas, muito perfeita, super elegante, com uma qualidade incrível aí pra vocês também, tá? Tem também opções aqui, ó, de saia. Essa daqui é no tecido no alfaiataria. Gente, que incrível! Ó, gente, eu acho que essa aqui é um linho, eu falei alfaiataria, mas é linho. Lindíssima tá essa peça. Essa saia aqui, gente, eu vou perguntar o preço pra vocês, mas elas variam entre R$80,00 a R$90,00, tá? Isso, normalmente já acompanha o cinto também. Olha que elegante que ela tá. Lembrando que tem outras cores também. Essa calça, gente, fica no valor de R$90,00 no atacado. Olha o caimento dessa calça, que perfeito. Detalhe de bolso funcional, né, com esse detalhe de pinça na parte de cima. Tem também calça brin, gente, essa daqui, ó, vem com cintinho, tá? Você pode usar com outra peça ou pode usar sem também, é como você achar melhor. Fica R$90,00 também. Aí tem essa aqui, que é essa com botões, essa aqui já é com zíper, tá? Aí fica no valor também de R$90,00 no atacado. E tem esse outro, os modelos aqui, que são o modelo mais social, que também fica no valor de R$90,00. Olha que linda que tá esse modelo, gente. Aí tem as blusinhas, que são do valor de R$45,00, como eu já falei pra vocês, né? E tem aqui, ó, chamise maravilhosa. É um tecido diferenciado, eu não sei te falar que tecido é esse, gente, mas é um tecido muito fino. Assim, fino no sentido não de fino na espessura, mas de fino na elegância, tá? Só pra vocês entenderem. Aí quando eu falo, olha que fino, que tá fino no sentido de elegante, tá bom? Não é fino de tecido. Mas olha que perfeito, R$100,00 no atacado, tá certo? Bem bonito mesmo. Aí tem mais opções aqui também, ó, de saia no brin, um brin mais molinho. É bem gostoso o tecido desse daqui, ó. Amei. Ela fica no valor de R$90,00 no atacado. E também tem variedade de conjuntos. Olha que perfeito que tá esse daqui, que é o modelinho de calça e blusa por R$130,00. E tem esse também aqui, que fica no valor de R$140,00, que é no tecido no alfaiataria. E ele já também acompanha o cinto, tá? Aí deixa eu mostrar essas opções de vestido, que tá em valor de R$100,00. Olha que lindo, gente, esse modelo. Aí tem esse daqui, que também é diferente, esse modelo aqui, daqui também. E tem mais modelos aqui, pessoal, que eu vou mostrar. Esse conjunto, que é a jaquetinha com a saia, que já acompanha também um cinto, fica no valor de R$130,00. Agora, olha só essa jaqueta, gente. Ela é uma jaqueta mais curtinha, mas que fica hiper lindo, tá bom? R$140,00. Aí tem opções de blazer também, que fica no valor de R$140,00. Agora, olha só, né? Ele lembra, aqui é tecido tweed por fora, só que é um tecido bem grosso. Todo forradinho. Tem esse macacão, ó, que é o que a gente tava mostrando. Macacão não, conjunto, que é aquele dali, que a gente tava mostrando. Fica R$130,00. E aqui tem mais opções também de saia, que fica no valor de apenas R$110,00 no atacado, também acompanha o cinto. Essa blusa, com esse detalhe aqui, ó, em corrente, super bonito. Gente, parece ser que tá por fora, mas é da própria blusa, fica R$60,00. E tem também aqui, ó, conjunto por R$120,00. Aí já vem a blusinha por fora e o vestido, tá certo? Agora, olha só essas blusas que chegou nesse tom laranja, gente. Que perfeito que tá, por apenas R$60,00 no atacado, né? É um tricô modal, hiper grosso e bem macio. E tem ele também assim, ó, com ela lixa mais larga, né? E ela mais fininha assim também. Também fica R$60,00. Essas saias ficam no valor de R$90,00, gente. Olha, tem ela tanto nessa opção, bolsinha funcional, tá? Como tem essa outra opção aqui também, que o cinto também já é diferente. Essa aqui, a fenda é na lateral e essa aqui a fenda é na frente, tá bom? Aí, olha só esse conjunto. Pô, minha gente, que lindo que tá. Ele é um tecido que lembra o alfaiataria, mas não é. É um linho. Por R$170,00, já vem a camisa e a saia. Já acompanha o cinto também. E, minha gente, aqui você pode usar depois individualmente só a saia com outra peça. Só a camisa com outra peça. Também vai ficar muito bonito. Tem essa outra opção também de casaquinho. Ele é um casaquinho, gente, que não fica tão comprido. É mais curtinho, tá? Mas ele tem tecido aqui pra dentro ainda, ó. Lindo, lindo. R$75,00 no atacado. A bermuda, no valor de R$60,00. Também acompanha o cinto. E tem essa opção aqui de conjunto. Esse aqui fica R$60,00. Ele lembra muito aquele seda, no tecido mais brilhoso, sabe? Só que ele é mais grosso. E tem essa chamise perfeita também. Que já também acompanha o cinto por R$100,00. Agora aqui tem muito mais peças lindas, gente. Tem muita opção de conjunto aqui pra vocês. Opções de blusas lá ali em cima, tá? Tem opções de cropped e muito mais variedade. Tem cropped aqui a partir de R$22,00. Blusas a partir de R$22,00. Tem body por R$25,00. Então, aproveita, minha gente, porque tá muito linda a coleção aqui da Fashion, Modal e Story. Tudo isso aqui é opções de conjunto, gente. Olha que lindo que tá aqui. Muita variedade. Eu levei um desse aqui. Ele vestiu lindamente. É muito perfeito no corpo. E tem mais opções aqui, viu, minha gente? De blusas, ó. De casaquinhos. Então, não perde tempo. Já solicita aí o teu catálogo. Porque eles enviam pra todo o Brasil. Nas expulsões de correio e também transportadora. Eu vou passar o contato aqui pra vocês. Falar novamente, né? Que tem gente que não consegue achar na descrição o link. E o contato, gente. Então, por isso que eu gosto de mostrar o contato pra vocês. Também tirar print. Ah, e vou pedir, claro, que quando for fazer o pedido, não esquece de dizer que vem através do canal da Iral. Isso ajuda muitíssimo a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom? Deixa seu like se você gostou. Se inscreve. Se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando aqui as novidades, né? Isso ajuda muito, né, minha gente? Quando vocês deixam o like, se inscreve. E, claro, principalmente deixar aí o seu comentário pra o YouTube ver que você gosta do nosso conteúdo. Ó, fica mesmo na lateral, tá? Pra vocês acharem a loja. Aqui, ó. Isso aqui é o bloco. É o bloco 5. Tá, gente? É o bloco 5, loja 2 e 5. Fica mesmo na lateral aqui, ó. Bem pertinho do cesário e bijuteria. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.